Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui pra mais um gameplay de Motorsports Manager. Vamos para Munique, sexta corrida, mas a gente tem novidades pra vocês. E antes de eu mostrar, eu já peço pra você deixar o seu joinha aí, seu like. Se ainda não for inscrito, se inscrever pra ficar notificado das publicações. Clicar no sininho que vai ser notificado e compartilhar os vídeos aí pra me ajudar a divulgar o canal, me ajudar a crescer, beleza? Bom galera, o que que tá rolando? Nós vamos pra Munique, óbvio, mas ainda falta um tempinho. Porque aquele tempo, né? Ficou um tempo muito grande entre uma corrida e outra. Mas a gente já conseguiu construir, fazer o upgrade da fábrica e do centro de designs. A gente tem outras coisas pra fazer aqui neste momento. E como o heliporto só 750 mil, eu já vou mandar fazer, por mais que a gente ainda não tenha a previsão de ter patrocínio 5 estrelas, tá? E a gente já ficou com 4 milhões aqui agora. E a gente não vai fazer mais nenhum por enquanto, tá? Por enquanto. Porque a gente tem aqui a proposta da GMA e do Ernie Hackerrock, né? Do Bernie Eccleston, de pagar um milhão pra que a gente tenha a sugestão de voto, né? Vamos ver os votos aqui. Porque eu acho que seria ideal que a gente mudasse aquela questão da pontuação, né? Pagamento de mérito alto. É isso aqui, ó. Há uma diferença grande no prêmio entre a primeira e a última equipe. Os melhores receberam comências melhores do que as equipes menores. Eu vou votar nessa aqui, por mais que pra mim, por enquanto, seja ruim, né? Mas pro ano que vem, como eu pretendo já estar melhor, pra gente ganhar mais dinheiro, beleza? Pontuação pra todos, eu não vou ficar mudando isso mesmo, não, tá? Vou focar nisso aqui. Pagamento de mérito alto. Vou continuar. Vou pagar um milhão. Pra gente tentar focar nisso aí, pensando no ano que vem, né? E aí, daqui uma semana, e daqui cinco semanas a gente tem votação. Deixa eu ver aqui quando é que falta... É, 22 dias, então a gente já vai pular direto lá pra essa votação. Bom, vamos lá então pra votação, pessoal. Chegou o dia. Pagamento de mérito alto. Aí aqui, ó. A favor, e vou jogar dois votos a favor, hein? Eu tenho aquele votinho. Vamos lá. Dois. Contra, a favor. Contra, a favor, ganhamos. Oito votos a favor e cinco contra, né? Eu tive... Nossa, teve dois que votou com dois votos, hein? Eu e mais um, e um que votou contra ali do outro lado. Que eu não sei quem que é. Esse aqui é da Garuda, né? Pelo uniforme. Mas, enfim. Estamos aí pra próxima temporada que conseguimos o que a gente queria. Vai ser aprovado, então, pra 2017. Tá? Deixa eu ver aqui. Que em 27 dias é que a gente vai ter. E a próxima corrida é em 15. Então, beleza. Vai ser só no próximo... No próximo vídeo que a gente vai ter outra votação. Vamos seguir, então, pra corrida lá. Se aparecer algo interessante, eu creio que não vai aparecer o nosso. Caso contrário, a gente se vê direto no final de semana, hein, Munique? Vamos lá, pessoal. Vamos aí pra Alemanha. Nosso setup pra pneu macio. Guia de setups na descrição desse vídeo. Aquela historinha toda que vocês já sabem. Vamos para o treino. Com muita correria aqui. Vamos dar só uma volta a esse pneu mesmo. Tá do jeito que tá, né? Vamos embora, porque aqui vai ser só nos testes, né? Vamos testar tudo aqui. Ah, circuito da Alemanha. Deixa eu descer um pouquinho assim, velho. A câmera. Apesar que aqui ficou ruim, né? Mas tá bom. É, vamos descer. Eu gosto mais assim, ó. Vai ver mais de perto o carrinho. Vai ficar bonitinho. Bonitinho. Opa, peraí. Deixou trazer isso de volta. Eu tô vacilando, hein? Preciso saber só o feedback. Tô aqui vacilando. Vai ficar foda, hein? Ótimo, ótimo e ótimo. Muito bom. 92% da gente tem que melhorar, velho. Tem que melhorar isso aqui. Olha aqui, tá no limite, hein? Se eu descer isso aqui, hein? Vamos fazer esse teste aqui. Porque pode ser que precise um pouco mais desse sentido mesmo, tá? Manda ele sair. Excelente, ótimo e ótimo. Vamos ver ali o que a gente faz. Olha aqui a diferença dos setups, hein, galera? 25% aqui, ó. É, mas aqui... Só se eu fizer isso aqui, né, ó. Vamos voltar aqui para os 21%. Vamos ver. Mesma coisa. Sai uma voltinha só. Vamos ver aí o que que vem. Trazer de volta. Trazer de volta. Vamos ver como é que fica, né? Sem previsão de chuva. Eu tô esquecendo de mandar acelerar isso aqui, ó. Pra virar mais rápido, hein? Dá zoom, meu filho. Eu gosto do barulho do carro. Tranquilaço. Aqui de boas. André Sábio faz a volta mais rápida. Não é a volta que a gente quer. Vamos ver aqui o desempenho. Ótimo, ótimo e excelente, hein? Vamos ver aí quantos porcento melhorou. 95%. Já tá bom. Tá ótimo. Não vou ficar mexendo. Três voltas. Eixo de pneu. Vai embora. Excelente, ótimo e excelente. Senhor dos passos, hein? Olha isso, bicho. Foi pra 97% o acerto do carro aqui. E isso vai ser muito bom pra gente. Vamos de novo, então, acelerar o vídeo, tá? Pra não ficar chato pra vocês. E a gente se vê normalmente na corrida. Vamos acelerar aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Vocês viram aí que quase deu pra virar aí. Quase não. Não ficou na metade do level 3, no nível 3. Então a gente põe aqui pneu macio e regulagem de corrida. E pra Anthony, regulagem de corrida. E guru do pit stop e troca de pneus, tá? Pra gente tentar aí fazer... Fazer ganhar as posições aí nos pit stops, tá? Enfim, a gente tem aqui agora sem previsão de chuva. Vamos sair de pneu soft mesmo, né? Olha lá. Um saindo em terceiro e outro em quinto. E aí a gente consegue... Vamos tentar aí. Eu não vou nem mandar dar pressão, tá, galera? Vamos segurar as posições desse jeito aí. Ficar o máximo possível de tempo na pista. Vamos dar aí... Acelerar. Eu não vou mandar pressionar, tá? Ó, e ela mesmo já pressiona. Ela larga muito bem. E é difícil ser ultrapassada, né? Então no começo aí... Ah, beleza. Ultrapassou. Só o que eu falei. O negócio é tentar se manter... Mais tempo possível na pista, né? Vamos ver aí como é que fica. Pra gente segurar as paradas. Torcer pra que tenha, às vezes, um... Como é que chama lá? Um safety car. Não sei. Olha lá. Abelô e Antonov já pararam. Então eles já se tocaram lá atrás. André Gomes brigando ali. Sexta posição. Sétima. Opa! Alguém bateu na frente deles ali. Foi a Marqueta. Mas está ótimo. Não veio o safety car. André Gomes em sétimo. Em sétimo, neste momento, vai só caindo. O André Gomes não está com aquela... Olha isso, velho. A pressão está aqui já configurada. Eu nem vi. Que bosta, hein? Que bosta. Eu achando que não estava com pressão, velho. Olha isso. Que bosta. Que bosta. Tudo bem. Vamos lá. Acontece. Não tem problema aí. Segura a quarta posição. Não tem problema. Vai segurando. Evita bater. Olha. Olha o beat up ali. Passando os dois de uma vez. E aí... Segura. Muito bem. O André Gomes vai na sétima posição. Os dois vão segurando muito bem as posições. Segurando também o consumo do pneu, né? É aquela questão. É ficar o máximo de tempo possível na pista. Para evitar aí qualquer problema. Porque a situação vai ficando periclitante, né? A gente vai caindo muito aí nas pontuações. E vem o Tanvir Djar na sétima posição. Vai passar fácil. Olha, o André Gomes está em décimo já, hein? O André Gomes está com desempenho muito baixo. Muito fraco aí. Aí o Tanvir Djar passou. Não tem problema. A posição dele lá na frente também. André Sábado e Guerra também. Os dois aí aqui estão logo atrás. Também, na teoria, teriam que passar. André Gomes perdeu a asa traseira. Olha isso, velho. Olha o azar do André Gomes. Vamos botar aqui um pneu médio. Faltando 10 voltos. Vamos encher o combustível aqui. Consertar a peça. Só que aí é foda. Olha lá. Ele já tinha passado do pit stop, né? Vai cair para a última posição. Porque bateram nele, né? Olha lá. E foi o Melo que bateu nele. E está lá no pit stop, né? Olha para você ver. Opa! Enquanto a Anthony tem que parar agora também, né? Vamos botar aquele pneu médio para dar uma perna maior agora. Seis voltas. Não tem peça para consertar. Vamos botar o pit stop veloz aqui. Porque agora é com ela, né? Agora é com ela. Vou até mandar dar aquela acelerada logo depois, né? Vamos lá. Todo mundo parando aí, ó. Parou. Ela vai embora. Ainda na sétima posição. Deixa eu mandar ele aquecer aqui também tudo, né? Ele vai ficar mais tempo lá porque tem que consertar a peça. E ela vai embora. Só nós, né? Colocando. O El Sadat também colocou ali pneu médio, né? Que agora é tentar segurar. E o máximo possível não dá para ir, mesmo assim, o pneu e o combustível também não dá para ir direto. Com uma parada só. Com uma parada só. Então a gente tem que dar duas paradas, né? Então a gente vai aquecendo aí, acelerando o máximo. Já tem que segurar o pneu. Porque já chegou no ponto do aquecimento. Isso é bom. Se chegou no ponto do aquecimento rápido é porque é o momento certo para aquele pneu, né? Enquanto isso ela vem na sétima posição, brigando. André Gomes em décimo sexto neste momento. Aí ó, perdeu a posição a Faith Anthony. Mas perdeu para quem tem que estar lá na frente mesmo, né? Isso aí é normal. Vamos lá. Vamos ver aí. Deixa eu já mandar também segurar o combustível, né? Segurando o combustível aqui para a gente tentar ficar um pouquinho mais de volta. Aí a Faith Anthony fez a sua melhor volta na corrida. E ela segurando a oitava posição aí, ó. É isso aí mesmo. Tem que segurar o pneu também, né? Segurar só a posição que vai resolver. Tem que segurar o pneu também porque como está todo mundo do macio, né? De soft. Aí é que o bicho pega. Vamos segurar um pouco de combustível também para ficar mais tempo na pista, né? Se ela parar junto com todo mundo, ela até ganha posição por conta da parada, da troca de pneus no footstop buru, né? Tem que lembrar disso. Ela está na sexta posição agora, sendo pressionada. Vamos ver se ela segura bem a posição aí. Vou ter que mandar dar uma aquecidinha no pneu, né? Porque agora ele deu uma esfriadinha. Vamos mandar o André Gomes parar já, né? A Faith Anthony vai começando a perder posições. Posso mandar ela parar nessa volta. Tem que mandar parar nessa volta. Botar o pneu macio. Encher o tanque. Não tem peça para consertar. E acelerar tudo, ó. Pode acelerar tudo. Nossa, ele dava para ter parado agora, mas não tem problema, né? Deixa eu mandar ele segurar só um pouco o combustível. Aí sim, aquele pneu macio. Encher o tanque. Não tem peça para consertar. E belezinha. Agora vamos acompanhar ela, né? Ela vai parar no meio do biolo. Do biolo. Do biolo ali. Sexto, sétimo. Vai todo mundo parando junto. E ela vai ganhar essas posições justamente pela troca, né? Se o pessoal dos blocos não fizer cagada, né? Isso é muito importante também. Não fizeram cagada. Saiu em sexto. E agora é acelerar tudo. Saiu em sexto. E agora é acelerar tudo. Vamos ver. O André Gomes entrou na décima segunda. Na verdade, entrou na décima quinta posição, né? Vamos ver como é que ele sai. Saiu na décima quarta. Na verdade, ele entrou na décima quarta e saiu na décima quarta. Tá, beleza. Olha o pneu aqui já. Chegando no aquecimento correto. Deixa eu segurar um pouco. Afeitamento. Ele vem na sexta posição. Vai tomar pressão no 2, né? Do Nick 2. Olha a suspensão dela. Está indo para o saco. O negócio é acelerar tudo aí. E torcer para chegar, né? Vão ser três voltas. Deixa eu mandar ela segurar um pouco aqui para soltar mais o motor no final, né? Está na quarta posição. Afei, Anthony. Está na quarta posição. E o André Gomes em décimo primeiro. Vamos que vamos. Segura as posições aí, minha filha. Que o bicho vai pegar com você agora. Três voltas restantes. Vamos tentar segurar o máximo possível ainda, né? Para soltar o motor mais nas duas últimas. Ele também está indo aqui. O pneu dela está indo para o saco. Deixa eu segurar o pneu também. O pneu dele também está indo para o saco. Mas ali dá para segurar ainda. Quarta posição para a Feito. Anthony. Eu nem vi onde é que ela perdeu a terceira, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Agora sim, hein? Faltando 2.4. Duas voltas e meia. Agora sim faltando duas voltas. Vai correr o risco desse combustível não aguentar, hein? Vai correr o risco desse combustível não aguentar. Deixa eu segurar de novo um pouco o combustível aqui. Para soltar agora na última volta. O suspensão dela está indo para o saco. Suspensão dela é 17%. Última volta. Agora a gente ataca tudo. Ataca tudo para tentar segurar essa posição. Quarta posição. Vamos ver aí como é que vai ser a pressão. Só no visual ali. É o Sadat está brigando. Ela vai agora. Ela afastou bem na reta. Vai para o miolo final ali. Um pouquinho de combustível. O André Gomes em 11º. Ela em 4º. O Senhor vem que vem. Só falta ali na frente. Mais duas curvas. Mas vai para a 4ª posição. Feito, Anthony. Corrida sensacional. Deu certo. As estratégias. As paradas. E ele vem ali. André Gomes no ritmo. No finalzinho. Sem combustível. Perdeu a posição. 10 por segundo. Perdeu um pontinho ali no final. E o Bichamp venceu. Vamos para o resultado oficial, galera. Vamos para o resultado oficial. Sem nenhum problema de regras. Nem com a gente. Já sabem. E está aí. Bichamp em primeiro. 20 pontos. André Sábio 19. É da Yon Sandiro 18. E a Feito. Anthony com 17. André Gomes décimo segundo com 9 pontos. Olha as punições, hein? Eduardo Melo drive-thru. Sergui Antonov drive-thru. Tanvir Jard drive-thru. E o Sérgio Arbelo, que ficou na 19ª posição, conseguiu fazer a volta mais rápido. Ganhou dois pontinhos, né? Se não me engano, foi o Eduardo Melo quem bateu na traseira do André Gomes. E com isso ele ganhou um drive-thru, né? Olha isso. Se não fosse essa batida, com certeza a gente teria brigado ali mais perto. Talvez o André Gomes ficasse na 18ª posição. Alguma coisa assim. Ele brigaria mais em cima. E isso seria aí 3, 4 pontos de diferença. Dependendo 5, né? Então, seria bem melhor para a gente. Enfim, foi até bem. Vamos ver aí a classificação depois de 6 corridas. O André Sábado lidera com 94, o Tanvir Jard 78 e agora Jean-François Bichamp chegou a 74 pontos, né? Enquanto isso, a Faith Anthony tem 56 e está na 15ª posição. Passou o André Gomes com 51 e está na 16ª. Mundial de Construtores, Firebird 162, Garuda 152 e Sturwood 143. Nós estamos com 107 pontos na 8ª posição, galera. Ali, ó. Dá para brigar com a 7ª de novo. Eu pensei que poderia bliscar a 5ª, né? Mas, nesse momento, eu acho que é daqui na 7ª no máximo, beleza? Vamos lá ver, então, os resultados de moral, né? E financeiros da Curtay. Então, pessoal, ó. Eles já se igualaram de novo a 100%. Eles vão perdendo um pouquinho de moral, mas ganham de novo. Olha, o Enano Ferreira até conseguiu subir um pouquinho, né? As habilidades dele. O Alex Barbosa, a relação com o André Gomes agora é de 89%. E o Daiv Harding, 72%. Não desbloqueou ainda a segunda perc, né? Por assim dizer. E aqui, a gente tinha o resultado esperado do décimo, chegamos em terceiro. Subiu 1,67%. E agora, a negociabilidade da equipe, né? A parte que condiz com a equipe é de 49%. Beleza? Financeiramente, continua uma bosta, né? 1.130.000 a menos no caixa. Enfim, galera, está aí. Deixa eu só bater o resultado final aí. Está tranquilo. E... É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí, seu like. Se ainda não for inscrito, se inscrever. Para ficar notificado das publicações, é só clicar no sininho, beleza? Bom, então é isso. Aquele abraço. E... Valeu! E aí E aí E aí E aí